Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Ai meu Deus, cara. E aí pessoal, beleza? Roger aqui. E hoje é mais um vídeo de Butler Field Hardline, galera. E eu vou estar dando uma dica aqui, muito importante. Foi o que eu descobri na jogatina e eu queria compartilhar com vocês para você alcançar uma pontuação extra nas suas jogatinas. Galera, não esquece de deixar aquele like favorito para a minha jogação. E se não é inscrito no canal e vem gostando do conteúdo, se inscreva que mais vídeos como esse viram. Vocês observam que eu estou aí no menu principal, né? Quando você está no jogo e você ali tem o L1 e o R1 para ir para o lado. Vocês observam que do lado direito tem equipamentos e o auxílio, galera. O que é esse auxílio, Roger? O pessoal não vem utilizando, né? E eu do nada aqui comecei a mexer. E vocês observam que ele tem um auxílio aqui para 4 classes diferentes, que são as 4 classes que a gente possui no jogo. Operador, mecânico, especialista e atirador. Vocês observam que eu já ativei um auxílio aqui, que seria o quê? Eu vou ganhar 50% a mais de pontuação no auxílio de eliminação dos adversários. Vocês observam que ele ficou ativado por meia hora, né? Foi meia hora que eu ativei ele. E falta 28 minutos e 58. E ele só corre o tempo, galera, quando você joga com a classe. Se eu não jogar o dia todo com a classe do operador, ele vai continuar esses 28 minutos e 58 aqui. Como que eu tiro isso, Roger? Isso aqui é aqueles símbolos que você tira no Butler Pack, né? Vocês observam ali aqui no lado direito, os 50%, é aquelas cartinhas que você tira quando você abre as maletinhas. Eu vou estar ativando esses três aqui para vocês estarem observando. E vou mostrar aqui um pouquinho os mais importantes que eu vi que tem em cada classe. Você observa aqui no mecânico, por exemplo. Ali embaixo está escrito, aperte o X para modificar o auxílio. Aí aqui, ó, eu tenho uma lista imensa que já são alguns que eu ganhei nos Butler Packs. Vocês observam, por exemplo, esse auxílio de assistente, 25% de pontuação, eu tenho 2. Ali entre o colchetes mostra quanto auxílio você tem disponível para estar usando, galera. Auxílio de eliminação, 25%. Vocês observam que o que eu ativei no operador é 50%. Aqui é auxílio de 25% na pontuação das eliminações. Auxílio de jogo em equipe, auxílio de 100% na pontuação de dispositivo de ações de ajuda. Então aqui você tem vários auxílios, galera. Aqui, ó, você tem o auxílio de objetivo, ó, de 100% conquistando o objetivo. Você vê que tem até uma bandeirinha ali e eu tenho 2 auxílios. Todos eles aqui, pelo que eu estou vendo, galera, são válidos por meia hora. Está vendo? Tem para outras modalidades também, ó. Auxílio de piloto, auxílio de reputação, auxílio de saque rápido. Então eu vou estar ativando aqui, ó. Vocês observam que eu só tenho uma eliminação de 25%, vai ser ele mesmo. Eu vou ativar. E aí quando eu jogar com a classe de mecânico, ele já começa a contar esses 30 minutos. E já vai começar a somar 25% a mais na pontuação a cada adversário eliminado. Vamos ativar aqui o do especialista também. Ó, eu só tenho também o de 25, não tenho o de 50. E eu vou ativar aqui também o de eliminação. E aqui no atirador, galera, eu também não... No atirador eu não tenho de eliminação, mas como a gente joga de sniper e dá bastante assistência, Eu vou ativar ele aqui, ó, e eu vou ficar aí com meia hora de... A cada assistência que eu der vai dar 25% a mais de ponto na minha pontuação final. Então vocês observam, né? Uma coisa aí que eu não vi quase ninguém usando, principalmente os meus amigos. E é bastante útil aí para quem quer alcançar patentes altas. Então é isso, galera. Não esquece de deixar aquele like favorito para a página de divulgação. Se não é inscrito no canal, vai gostando com tudo. Se inscreva que mais vídeos igual esse virão. E eu trairei mais dicas aí de Battlefield e Hardline. Então é isso. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até mais. Fui, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.